Olá, olá, bem-vindo ao Sincerecídio Literário em mais um momento em Shakirka's Place Eu sou a Mora Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes a gente gosta muito de livro e hoje é treta de livro olha que maravilha, é um livro que tem treta de royals Perfeito Se você ainda não segue a gente, eu vou te convidar a seguir vou te convidar a entrar no nosso clubinho onde a gente tem vídeos exclusivos muita coisa de livro, mais do que a gente tem aqui no aberto a gente acabou de fazer uma lista de clássicos imperdíveis e foi só a gente acabar que a lista ganhou um fermento já estamos juntando para mais 50 livros Você tem acesso a todos os nossos vídeos você pode entrar só por um mês e ficar para sempre ou fazer uma maratona nesse mês e depois você volta num outro momento mas eu te convido a entrar Eu vou te convidar também a vir aqui embaixo ler o nosso disclaimer onde a gente explica que a gente fala tudo do bem e tudo que está já publicado em domínio público Te convido a nos achar nos nossos links e visitar a lojinha do Shopee para comprar uns bagulho bonito umas coisas legais, uns mimos e o nosso merchan Agora, Vânia Dito tudo isso a gente tem que falar que o livro do Príncipe em Chaqueca que é o Spare O que sobra não é o Príncipe que sobrou para mim esse livro é meu que eu escrevi inspirada nas tretas de Harry e Meghan mas o livro dele que foi uma maravilha vendeu horrores sempre pela metade do preço nunca conseguiu ser vendido pelo preço cheio porque já na pré-venda estava com 50% de desconto e depois nunca teve preço cheio teve gente que já tinha a desgraça do livro mas aí quis fazer fofoca daquela sessão de análise pública que ele fez foi lá e ganhou mais um livro aquele negócio do do terapeuta que dá chá de aipim para os outros e vocês não sabem do que a gente está falando você vem aqui para trás porque a gente veio discutindo tudo relacionado a esse livro inclusive a risadaria que a gente deu com os trechos desse livro incrível incrível eu estava contando esse final de semana para o meu marido ele ficou me olhando assim eu juro que eu não estou mentindo eu juro que ele falou que ele achou que era o brilho da mãe dele no seu bilal eu juro que ele falou que a mulher canta com foco eu juro, eu juro eu não estou inventando isso e não contente com isso eu acredito que é porque o contrato chegou eu acredito até para fechar esse contrato sabe que era um contrato de não sei quantos títulos mal conseguiram entregar esse então eu acho que para fechar o contrato o livro tem que sair em broxura porque a Vânia pode explicar melhor que o esquema gringo especialmente americano é diferente do nosso, né Vânia? a gente ter um livro sair em capa dura tem que ser um livro já muito especial não é? é, tirando mas na Vânia é diferente é, exato tirando os livros da Dark Side que são uns livros mais de um público direcionado eu não vou nem dizer eu não vou nem dizer assim que obrigatoriamente quando a Dark Side começou com esse esquema de sempre lançar a capa dura se eles estavam interessados só no público masculino porque o tipo, né o gênero de livros que eles lançavam era de um público mais masculino do que feminino mas eles criaram um estilo de livros e tudo mais e uma fama em cima disso de priorizar essa qualidade da capa dura de toda a borda sangrada de ter fitilho essa coisa toda e por isso que os livros da Dark Side são tanto quanto mais caros por causa dessa qualidade nas outras editoras fazer um livro de capa dura é um investimento muito alto então geralmente eles só investem quando é um livro que já vendeu bem em brochura e também no e-book né? porque tem aquela coisa do o livro tem que se pagar porque não esqueçam que na grande maioria das vezes a editora tem que pagar um adiantamento para o agente para o autor para poder pegar né? comprar os direitos de publicação por 5, 7 anos o que for agora nos Estados Unidos eles têm esse estilo diferenciado eles lançam o capa dura seguido pelo audiobook né? às vezes é assim é simultâneo o brochura ele vem um pouco depois isso eu estou falando de grandes editoras tá gente? estou falando das editoras de médio, pequeno, forte que às vezes até já lança tudo junto e inclusive agora tem uma nova moda vamos dizer assim que é o capa alternativa principalmente para romances então geralmente tem a capa do casal meio que se agarrando então o cara sem camisa alguma coisa assim e tem simultâneo o lançamento do romance com uma capa de paisagem de objeto alguma coisa assim inanimada que é exatamente o mesmo livro a mesma história mas para pessoas um tanto quanto sensibilizadas que não querem apresentar para os seus familiares que ela gosta de ler um romance um tanto quanto mais picante é é então é por causa disso então quando o o volume vende é que eles lançam o que eles chamam de paperback que para nós é a brochura muitas vezes é até papel jornal né Vânia? é às vezes o papel é de má qualidade não é não é igual o papel mole bonitinho não é não então já é a edição popular digamos assim é aquela já de banca de jornal digamos nem existe mais isso mas enfim nesse estilo né então eu acredito que isso está no contrato lado com o príncipe em chaqueca que eles iam lançar em todas as as categorias né os formatos ebook audiobook capa dura e por fim o paperback que é a brochura e aí Vânia eles anunciaram esse livro saiu em janeiro do ano passado e agora em outubro vai sair o paperback já estão se falando desde agora desde o final de agosto você vê que um mês e meio de quase dois meses de antecipação para isso já deve ter aberto pré-venda vou até olhar aqui e coincidentemente é uma data de viagem internacional de charlinho charlinho com o camion vou lançar e aí então o que está se dizendo é que esse o mesmo livro vai sair em broxura sem nada diferente não tem nada mais não tem nenhuma modificação aquelas mentiradas todas que já foram desfeitas que matou cinquenta que cantou com foca que ganhou um Xbox três anos antes do Xbox ser vendido nada disso vai ser corrigido as mentiras que não é assim é a percepção dele não ele disse que ganhou um produto que ainda não existia uma coisa meio máquina do tempo né assim visionário ele né então nada vai ser corrigido e nada vai ser adicionado aí saiu até uma treta aí com youtubers falando que tem que não tem que é pra ter que não ia ter que vai ter não sei o que o negócio é assim se fosse um romance não teria capítulo extra nem um segundo epílogo sendo biografia aí poderia ter um capítulo a mais alguma coisa assim mas não vai ter e aí Vânia há uma grande discussão com isso o que uma fonte misteriosa você sabe que é a rainha da treta disse pros jornais é que isso já é um pedido de paz porque ele podia contar muitas outras tretas do pai do irmão mas ele não vai porque ele quer paz da parte dele ele sempre quer paz na verdade quem não quer a paz quem incita a guerra é o lado de lá é exato exato e aí Vânia mas aí existe uma outra vertente que eu achei que agora como a gente não tem o pisarinho dá muito mais trabalho porque você tem que ir no quora tem que ir não sei aonde não sei aonde não sei aonde catar né então no tribunal nesse último processo dele que o o juiz pediu pra ver os os rascunhos e disse eu joguei tudo fora tinha três três HDs de documentação eu joguei tudo fora esse esse processo dele contra os os tabloides porque diz né que tinha data não sei o que joguei tudo fora jogou HD fora joguei joguei tudo fora molhei quebrei joguei tudo fora então inclusive o que estava com o advogado no tribunal foi alegado que documentos mensagens confidenciais e todos os rascunhos foram destruídos entre 2021 e 2023 se ele divulgasse novos capítulos agora isso mostraria que ele cometeu perjúrio só se foram os advogados falando isso pra ele porque ele não ia levar isso em consideração eu acho depois ele não poderia ser desagradável de novo de novo com os parentes porque ser desagradável até agora não funcionou e não cairia bem com o público e se ele fosse gentil nesse novo capítulo pedisse desculpa ia arruinar a credibilidade dele essa pessoa que escreveu é uma pessoa é uma fada dos campos de pólen né do além porque nunca achei que ele dá errado ser desagradável com a família real desde que eles saíram e eles nunca pararam e que credibilidade ele tem e que credibilidade ele acha que ele precisa manter porque ele está acima de todos nós não é? eles não acabaram de fazer uma royal tour aí na Venezuela muito sucesso muito sucesso né seus editores devem ter ficado olha o seguinte é o meu negócio é a pessoa que tem um bicho de estimação que é ele é virado no jiraya você fala com ele não faz isso você vai se deletar mas ele vai lá e faz só pra te encher o saco eu não sei se vocês ouviram aqui não né o desgraça do gato comendo plástico seus editores devem ter ficado furiosos com a falta de atualização porque o livro nunca foi vendido além de 50% do preço recomendado as pessoas também receberam cópias gratuitas para aumentar os números lembra que diziam que tinha galpões inteiros com o livro que nenhum livreiro queria receber mas a gente tem que não consegue vender não manda mais não como os editores como os editores recebem um terço das vendas isso custou muito dinheiro ao pego em Random House Random House Spare não foi o empreendimento lucrativo que eles pensavam que fosse eu acredito e pois é porque essa coisa do que você estava falando do paperback aí do brochura que é o capa mole tá gente o brochura é o capa mole que não é capa dura é capa mole é a nossa capa normal do dia a dia é o nosso basicão com orelha geralmente o contrato já vem estipulado quando que é para lançar então tipo assim 12 meses depois do lançamento do hardcover que é o capa dura ou 6 meses sei lá alguma coisa assim e como eu falei geralmente geralmente as editoras fazem um contrato de 5 7 anos dependendo aí quando é uma série e é uma série longa 10 livros ou mais eles às vezes até fazem de 7 anos para poder dar tempo de traduzir revisar fazer capa trabalhar o marketing lançar o livro e já começar a trabalhar o próximo no caso dele é um livro único uma biografia um livro único então eles devem ter feito um contrato de 5 anos para publicar comercializar e tudo mais e não está vendendo gente só que no contrato o contrato está valendo porque para você quebrar contrato seja qual parte se é o autor ou se é a editora existem multas e não são multas baratas né para ele não é vantagem quebrar o contrato porque vendendo ou não vendendo ele já recebeu alguns milhões aí se foram os 20 milhões ou não a gente não sabe mas ele já recebeu alguma coisa de adiantamento e para a editora também não é legal porque ela já investiu muito então ela tem que tentar pelo menos cobrir o buraco do investimento mas está no contrato tantos meses depois vamos ser obrigados a lançar o paperback ninguém entra num jogo desse para perder uma editora famosa como a Randall House que se eu não me engano é do grupo Penguin né Penguin Randall House a gente já falou aqui editora não é INSS não não é não é ONG entendeu eles entram para investe muito dinheiro mais que é aquilo a mais né mas eles estão presos pelas linhas né então assim vamos ter que lançar essa bosta ai ai né tá congelando é voltou é voltou então vai ter que lançar essa bosta e provavelmente vão lançar uma quantidade menor do que o capa dura porque o americano em si ele quando ele tá interessado num livro ele compra logo no lançamento se tiver a questão da capa dura melhor né é então assim só aqueles pobres coitados porque pobres coitados no americano porque o o capa mole o broxura é bem mais barato né os pobres coitados que não puderam comprar no capa dura mesmo estando abaixo de 50% praticamente doado é é que vão comprar né então dificilmente eles vão reaver tudo que eles investiram porque agora significa dinheiro com gráfica com papel mesmo que eles tenham gráfica própria eu até imagino que a Randall do tamanho que ela tem com tantas sucursais e e outras bandeiras né outras editoras coligadas eles devem ter uma gráfica própria mas é papel né tá investindo num livro que já sabe que não vai esgotar de tanto vender mas eles aceitaram né eles não fizeram dever de casa não fizeram às vezes acontece isso sabe Moira teve um livro que saiu aqui no Brasil de uma editora obviamente brasileira que fez muito sucesso não vou dizer o nome pra não expor a editora fez muito sucesso na gringa era um livro bem picante fez muito sucesso na gringa apesar da gente não entender o porquê né não teve uma venda lá essas coisas no Brasil a editora investiu uma baba no adiantamento pra autora houve até um leilão do tipo mesmo quem dá mais se é o que eu acho que é ele já tava até bombado lá no streaming e tava rolando umas traduções meio feitas em casa foi o que eu li exato quer dizer uns três porque também não tem estômago pra isso mas é então é a mesma coisa Vânia veja bem é um livro que já tá bombado no streaming você vai achar que isso não vai vender o cara é filho de Diana você vai achar que isso não vai vender você vai achar que esse demente vai escrever quatrocentas páginas de mentira você mandou o melhor ghostwriter que você tem que era o marido da CEO ou vice-carimbadora da CEO a gente já falou dessa relação aqui então eles montaram a melhor equipe possível pra esse acredito eu que eles também acreditaram que iria ter uma revelação muito bombástica daquelas que eu já cansei de falar aqui e não teve quem foi né quem matou o Dette Hotman quem matou a Diana e quem é o pai dele são as duas grandes revelações que venderiam o livro gente desculpa tô batendo na mesma tecla mas é a verdade ninguém tá interessado em saber que a Kate não emprestou o brilho labial pra mulher dele que ela fala com foca que ela falou com a mãe dele encostando a mão na lade ou que 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 quando William e Kate foram jantar na casa deles eles não quiseram abraçar e ela adora abraçar todo mundo ou que o membro dele é maior do que o do irmão e por isso o irmão tem inveja ou que na hora de comer o irmão recebe duas linguiças e ele só recebe uma porque ele é o espé ninguém tá interessado nisso pessoal que é fofoca sabe, aquela assim que dá água na boca a editora decidiu pagar 20 milhões em cima dessa delícia e não dessa dessa bobagem de coisa de sessão da tarde essa que é a grande verdade, e aí eles ficaram presos num contrato eles como CNPJ tem que cumprir o contrato mesmo tomando no feofó é isso aí é isso aí eu totalmente totalmente acho que a pessoa que fechou esse contrato também deve ter tido um tipo de leilão essa pessoa também achou na editora também achou que ia fazer um negoção peraí que essa desgraça vai se matar aqui pode continuar falando gente cenas de um gato que está tentando comer alguma coisa que não deve eu já sei de fonte segura por ela que um pouco depois que esse gato foi pra casa dela ele comeu um barbante e eles tiveram que sair correndo com o gato pra emergência então assim essa preocupação dela é real porque esse gato não bate bem na cabeça tem post meu gato comeu linha e agora você precisa ver os comentários é de cortar o coração gente porque eu fiz o post porque na época que essa desgraça comeu linha não achei nada me dando passo a passo então eu fui que nem uma louca sai essa desgraça não achei ninguém que me desse o passo a passo aí depois que eu passei pela desgraça que já estava em casa depois de 15 dias internado eu fiz um passo a passo mostrando tudo mostrando recibos mostrando o resultado da ultrassonografia assim pras pessoas irem sabendo que se eu soubesse quando o veterinário falou tem que internar agora pra operar agora vai custar 10 mil reais ou ele vai morrer você fica entrando né é aí Vânia eu fiz por isso o post por isso sabe passo a passo e dando uma semana depois 10 dias depois 15 dias depois e tal você precisa ver os comentários de gente dizendo achei esse post tarde demais a minha gatinha já morreu acabou fulano acabou de comer linha não sei o que fazer o que eu faço muito obrigado pelo seu post fulano tá internado uma semana não sei o que esses bichos são todos bostas só pra fazer a gente sofrer eu já tive uma cachorra que comia pregador então era um desespero é de madeira imagina o que você engole aquele arame que desgraça aquilo foi o desespero um deles da primeira vez que a gente descobriu a gente saiu correndo pra levar pro veterinário então depois a gente ficou sempre prestando atenção pra não deixar nenhum pregador cair no chão então assim gente tem uns bichos que parecem que eles são mais chegados a isso tem outros que passam direto e nem liga né só esse maluco mas ele faz assim porque eu já briguei com ele hoje cedo então porque que ele tá comendo plástico que ele tá se vingando de mim porque eu briguei com ele hoje cedo entendeu é assim antes de comer plástico fazer xixi na minha cama deixa ele comer plástico já sai um cocô embrulhado depois pois é ok então voltando voltando ao assunto esse lançamento aí ou relançamento não vai fazer muita diferença ou diferença nenhuma né pro bolso da editora uma pena porque eu acho que é uma mácula porque a Randall é uma editora imensa que tem grandes autores sempre participa de feiras assim uma das das sucursais dela né lança os romances de época que eu amo que são daqueles pockets né com papel de pão tudo bem mas as capas são maravilhosas a capa vale né mas as histórias são muito boas das grandes autoras de romances de época assim eu acho que toda editora passa por isso né pega um autor que achou que ia bombar dá lixo bom mas você tem que falar pra gente aqui porque que você acha que essa nova edição não vai ter nada extra você acha que ele não é capaz de escrever você acha que a editora disse chega não quero mais essa desgraça ou que ele tá realmente fazendo uma bandeira branca essa coisa dele não ser capaz de escrever é interessante porque como quem escreveu foi o goes right ele já deve ter picado a mula falou eu que não trabalho mais nessa bosta vamos deixar quietos do jeito que tá beleza fala aqui o que que você acha fantástico e a gente volta depois com mais treta beijo gente tchau tchau